Na-na-na-na-na-na Sem razão o amor nasceu E cresceu sem se notar Vive sem se explicar Ama por amar Na-na-na-na-na-na Sem pensar por que amar Inocentemente amar Sente que é amor e só Ama por amar Tanto por dizer Sem ter o que falar Ouve sonhar Sem te viver Brilho no olhar Sempre que lembrar Todo prazer De um simples querer Sente que é amor e só Ama por amar Sem razão o amor nasceu E cresceu sem se notar Vive sem se explicar Ama por amar Sem pensar por que amar Inocentemente amar Sente que é amor e só Ama por amar Tanto por dizer Sem ter o que falar Ouve sonhar Sem te viver Brilho no olhar Sempre que lembrar Todo prazer De um simples querer Sente que é amor e só Ama por amar Aê! Brasil das Gerais está de volta E agora a gente bate um papo Com esses músicos maravilhosos Que se uniram para fazer uma homenagem Mais do que merecida Para o Claudio Faria Tecladista, compositor e produtor musical Super querido aqui na cidade Que nos deixou no final do ano passado Aqui no estúdio com a gente Adriano Campagnani no baixo Alexandre Lopes no violão Will Mota no teclado E a linda voz de Glaucia Kittes Que beleza gente! Vocês estão de parabéns! Viu? Tá muito bonito o som de vocês! Eu queria saber do Adriano Como é que surgiu a ideia De fazer esse tributo Para o Claudinho Ei Patrícia Esse tributo Foi uma ideia De juntar os amigos De O Claudinho Ele faleceu Infelizmente No meio do processo Do lançamento do último disco dele Do novo disco Então A ideia foi juntar os amigos Mais chegados Os músicos que Que conviveram com ele mais Assim Que viajaram mais Que fizeram turnês Que gravaram muito com ele Para poder Executar Além das músicas Antigas dele A do disco E fazer como se fosse Um lançamento Desse disco Né? Apesar de ser um lançamento Póstumo Mas É uma forma de homenagear E fazer as pessoas Conhecerem o último trabalho dele Ah que lindo! Então Lá nesse dia Vocês vão colocar o disco À venda também Vocês conseguiram? Sim, na verdade Quem for Quem pagar Para ir no show Já vai estar ganhando Ganhando o disco Ele conseguiu então Mandar para a fábrica Fazer todo esse processo Antes da doença Esperando chegar O disco Infelizmente Ele não conseguiu ver O lançamento Seria em março Inclusive Ele já estava programando isso Mas Não deu tempo É Porque para quem não sabe Gente A doença foi Ela aconteceu tudo muito rápido Né Adriano? Muito rápido Ele começou a sentir mal Mais ou menos Outubro Novembro Do ano passado O Claudio é uma pessoa muito reservada A gente não desconfiava Que ele estava Doente E num prazo muito curto De semanas De repente aconteceu E os amigos De muitos anos Que viajam junto Que todo mundo ficou muito assustado Porque foi muito rápido Foi uma toxoplasmose cerebral O que ele teve Que é uma coisa também rara Mas pode acontecer E como a cidade toda Ficou realmente sentida Como ele era querido A gente pôde perceber Isso pelas redes sociais Porque ele tocou Muitos anos Com o Beto Guedes Como diretor musical Da banda O Adriano também Que acompanhava Sabe da importância dele Nesse processo Não só com o Beto O Claudinho Já tocou com praticamente Todos os expoentes Do Clube da Esquina E todos o consideravam Muito mais Do que um pianista Do que um músico Ele era um arranjador Um compositor Flávio Venturini também Flávio Venturini Lobordes Solou Todos Praticamente todos O Claudinho era muito querido Fez um trabalho importante Com a Leila Pinheiro também Também Exatamente Que a gente tem que falar aqui Claro E como ela se manifestou também Eu lembro que a gente recebeu Uma mensagem dela Num grupo de artistas Lamentando realmente A partida do Claudinho Ele era muito importante Musicalmente Para Minas Principalmente Enfim Foi uma perda Uma grande perda Para a música E Glaucio e Alexandre Também tinham essa experiência De tocar com ele Já tiveram banda juntos Como é que foi? O Alexandre também Tocava com o Beto Guedes E o Claudinho Eu conheci o Claudinho Por causa disso Nós somos casados E a gente Muito jovem ainda Resolvemos Montar uma banda Que chamava Noivo da Lu Eu lembro perfeitamente Sim, como não? Pois é E aí a gente começou E o Claudinho era da banda É, o Claudinho Primeiro nós três A banda era eu Glaucio O Caio Valente Caio Valente E o Claudio Faria E o Beleu E o Mauro Beleu E o Beleu fez parte Eu lembro dele Eu lembro dele O primeiro disco E aí a gente Resolveu fazer a banda E foi quando Despertou realmente No Claudinho Essa coisa da composição Ele já compunha Algumas coisas Mas com a banda Que foi o laboratório Isso foi fim da década de 90 Isso aí Foi em 96 Nessa época E ele começou a criar muito Muito, muito Era impressionante A gente Ficava umas semanas Em se ver O Claudinho chegava Com umas dez músicas Era impressionante O tanto que ele estava Querendo compor A gente xingava muito Não, essa música Não vai entrar no disco não No show não Ficava aquele laboratório Porque você está compondo Igual o filho Dá uma ideia De uma música Eu começava às vezes Uma música Eles já tinham outra ideia Sentavam juntos Então assim Saia muita coisa interessante Inclusive tem uma Uma Várias Várias músicas Escritas do Claudinho Que estão assim Só as letras Que a gente fazia exercício De escrever palavras Ideias E ficaram guardadas No estúdio Ele era rápido Essa Amado Que eu acabei de cantar Ele fez realmente O Jorge Amado Morreu em 2001 O Claudinho assim Dois dias depois Chegou no estúdio Fiz uma música linda Para o Jorge Amado E por coincidência Eu estava fazendo Uma pesquisa O Jorge Amado Tem Faria no nome Olha só Que incrível Às vezes é um primo distante Ele não sabia Que luxo Ele tinha muito Essa coisa de compor E a gente fica muito feliz Porque realmente O noivo da Lu Foi esse laboratório Para ele E a gente pegava Muito no pé também Porque criar uma música É igual o filho da gente Não pode falar mal E a gente De certa forma O Alexandre mesmo Falava Não está bom Eu não lembro Nada de nós A gente fez uma música Eu fiz uma música Para o Claudinho Na época Sem gente brincando Exatamente dessa forma De compor Que cada um Tinha um jeito De compor Às vezes era Um na pressão O outro fazia com o tempo E o Claudinho Ele era compulsivo De composição Ele sentava Para compor Ele sentava Para compor Então ele parava Fazia um acorde Já pintava uma letra Pintava uma primeira palavra E as coisas saiam E aí A gente brincou Com uma letra Que era Nada é igual É natural Que nada seja igual Porque nós éramos diferentes Então assim Tínhamos quatro compositores Mas eu e o Claudinho Fazíamos muita coisa Juntos também E ele chegava Às vezes Começava uma frase Já entrava outra dele E virava a música Mas tinha uma coisa engraçada Porque igual eu falei Como filho E o Claudinho Ele compunha bastante E tinha que passar Pelo crivo da banda A música E aí ele chegava Para mim E falava assim Glaucia Eu fiz uma música Que não Você vai ficar linda Na sua voz Então ele já me convencia Ele já me convencia E ficava linda mesmo E aí era dois contra Eu era cantora E de repente Eu tinha um voto Até mais Essa música ficou linda Na minha voz Eu vou cantar Eu te vendia a ideia Ele vendia a ideia Sempre para mim E a gente já fez Muita música Nas madrugadas Todo mundo muito jovem Sem filhos ainda O Claudinho Ele tem uma memória Musical Impressionante O Beto Quando a gente tocava Com o Beto Eu no caso Eu tocava com o Beto O Beto às vezes Queria lembrar uma música Que nem o Beto Lembrava dele mesmo Que nem o Beto sabia Como era O Claudinho Parava assim Coisa de dois minutos Ele pegava no piano Tocava e tal Saia a música toda Ele tem uma memória Tinha uma memória Maravilhosa Musical Salve o Beto Muitas vezes Inclusive de ouvir a música Às vezes uma vez De um compositor Nem conhecia a música Ele saia tocando Ele tinha essa facilidade E o Will chegou depois? Nessa turma? Bem depois Na verdade é assim A minha ligação com o Claudio É que eu era o sub dele no Beto Entendi Através dele Dos amigos também Que eu já conhecia Mas então eu sempre tive Essa relação com o Claudio Como sub E de uns tempos pra cá Ele muito ocupado Ele começou a tocar com 14 também 14 bis também E ele falou Will Fica treinado aí Que você vai fazer mais o Beto Do que eu Então aí eu falava Beleza Aí ligava pra ele Pra bater papo Pra pedir alguma dica O que era de falar Um minuto Virava 10 minutos Meia hora Então você aproveitou também Dessa convivência com ele Vamos fazer mais uma música Gente em homenagem ao Claudinho Vamos lá Quando chega a noite Que é uma música Que ele me convenceu Boa Boa Vamos lá Tá saindo o som? O som? Não tá saindo? Tá Tá bom Tá desligado aqui É porque é só pro baixo elétrico Tá Então chegou Vamos lá Um, dois, três, quatro Faça tudo o que quiser fazer Pense o que quiser pensar Mas olhe bem Antes de virar A próxima página Lembre antes de tentar esquecer Guarde o que valeu viver Mas antes de ir Desate um nó Se quiser seguir E o destino que antes era só Linha da mão Estava ali a mão Na paisagem sem cor Da cidade sem fim Quando chega a noite Você longe de mim Sem saber se era mesmo o fim Não se perde um amor assim E se duvidar o muro cai No olhar que te trai Quando chega a noite Você longe de mim Sem saber se era mesmo o fim Não se perde um amor assim E se duvidar o muro cai No olhar que te trai Quando chega a noite Tudo tão vazio Quando chega a noite Tudo tão escuro Quando chega a noite Eu tô te esperando Que delícia Vamos aproveitar, gente Pra mostrar o disco Aqui do Claudinho Faria Paisagem Lunar Quem for, então, no show de quinta-feira Ganha o disco Pra ouvir aí essas maravilhas em casa Vamos fazer o convite, então, gente? Exatamente Pra pessoal de casa comparecer? Pois é O show vai ser quinta-feira No Autêntica Dia 15 Agora Depois de amanhã Às 22 horas E na compra do ingresso Você leva o CD Esse CD Que era o que ele estava lançando Vão ter participações muito bacanas Além da gente aqui Amigos O Beto Guedes vai cantar Ah, que maravilha Uma música Que foi gravada no disco dele Vem ver o sol E que gravou também No nosso CD O Flávio Venturini Também vai fazer Com a gente Vai ter participação Do Paulinho Pedra Azul Da Diana Da Diana Maia Que é uma outra cantora Muito amiga também Do Claudinho O Rodolfo Barral Pedro Quem mais Tem também o Juliano E o Flávio Venturini Flávio Venturini Mas o trabalho O trabalho fica Não é Adriano Exatamente A música é temporal Vai ficar pro resto da vida Tá certo Infelizmente nosso tempo acabou Adorei Bater esse papo Com vocês aqui Fiquei super afim De ir no show Vamos fazer um esforço Ruth Muito obrigada Obrigada pela companhia Que mais uma vez Adorei Só lembrando Todo mundo O telespectador Do Brasil das Gerais Que de segunda a sexta Ao meio de 30 A gente traz lá O Jornal Minas Primeira Edição Com as principais notícias De Minas Na hora do almoço Pra te manter bem informado Entrevista com especialistas Muito legal o jornal É isso aí Com Ruth Soares Rose Márcio Um prazer sempre te receber Aqui com essas delícias Da terra Igualmente Maravilha Volte sempre Muito obrigada E convido a todos Para estar e conhecerem Coisas da terra Isso aí O curso a gente já anunciou Também Uma super pedida Elayne também adorei Nossa conversa aqui E depois eu quero saber Que tipo que eu sou Viu Eu não vou deixar você embora Antes de me contar não Obrigada também A você de casa Pela companhia Amanhã tem mais Brasil das Gerais Ao vivo Aqui na Rede Minas Às 5h15 da tarde Vamos encerrar Claro Com música E viva a Claudio Faria Viva Mais uma vez Uma boa noite Para todos Tantas frases Tantas frases eu roubei De canções pra nós Muitos versos nos mostraram sós Nosso destino se fez de sons E entre rimas eu descobri As roupas que eu te dei Verdades que ocultei Palavras que eu sempre quis dizer Pra você Pra você Tantas letras mostraram quem é você Pra mim Quantos versos se tornaram nós Nosso mundo se uniu em tons E a história E a história se escreveu E a história se escreveu Com as frases que inventei Pelas noites que esperei Palavras que eu sempre quis dizer Desculpas que criei Rabiscos que deixei Rabiscos que deixei Palavras que eu sempre quis ouvir Quem vai dizer 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 Tantas letras mostraram quem é você Pra mim Quantos versos se tornaram nós Nosso mundo se uniu em tons E a história se escreveu Com as frases que inventei Pelas noites que esperei Palavras que eu sempre quis dizer Desculpa